Tem separação no mundo da política, como estamos vendo aqui, começamos o programa falando de uma das separações aí que mais movimentaram o cenário político brasileiro, Bolsonaro bebiano aí. Agora vamos falar aí de uma separação que sacudiu o mundo artístico, Fefito, esse final de semana aí, olha, provavelmente deve ter consequências no clima aí do elenco da novela O Sétimo Guardião. Vamos contar essa história? Vamos, vamos contar essa história. O que tem a ver, né? Quem é que tem algum culpado aí, Fefito, não dá ainda pra sair? O culpado é o povo brasileiro que adoram a chacrinha, né, minha gente? Quem é que não gosta de uma fofoca dessas? Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Olha só, o José Loreto, ele agora tem ganhado mais espaço na novela das nove da Globo no Sétimo Guardião, porque o par romântico do Bruno Galeasso com a Marina Rio Barbosa não estava engrenando muito na opinião de algumas pessoas. Eu particularmente gosto. Acho que o Bruno precisa sorrir mais, só. O personagem dele é Cisuto. Mas o fato é que esse garoto que era obcecado pela Marina Rio Barbosa na trama agora está conquistando ela. E aí, claro, ele está mais em evidência. Essa semana, o casamento do José Loreto acabou. Ele é casado com a Débora Nascimento, que faz Verão 90. Débora Nascimento, que é a nossa brasileira, que já fez o filme do Hulk, que já fez várias novelas. E agora ela está em Verão 90. O casamento acabou, ambos disseram que continuam amigos, mas não demorou nem um pouco para que os rumores começassem. Nas redes sociais já se chegou à conclusão, o tribunal da internet já chegou à conclusão de que o José Loreto traiu a Débora Nascimento. Pelo menos é o que algumas pessoas e alguns colunistas especializados em celebridade dizem. Ele nega, categoricamente, que tenha traído a mulher. O fato é que apontaram como pivô dessa separação, veja só você, Marina Rio Barbosa. Recém-casada e também mocinha da novela, que faz par romântico com ele. Sempre dá para ficar na dúvida se a Globo gosta ou não gosta desse tipo de notícia, porque parece que esse tipo de notícia acaba atraindo para a novela, né? Todo mundo vai querer ver se tem química mesmo entre esse não casal e tudo mais. Mas o fato é que isso acabou causando muita dor de cabeça. A Marina Rio Barbosa foi para as redes sociais para tentar apagar esse incêndio muito rapidamente e disse o seguinte. Hoje comecei a ser apontada por fofoqueiros da internet de ser talvez pivô de uma separação que devem assistir muita televisão e, pelo visto, a novela. Eu amo meu marido, sou muito feliz no meu casamento e nunca teria, nem nunca tive, nada além de uma parceria profissional e amizade no trabalho consequência da novela. Completamente infundado tudo isso. O que é curioso é que a Marina Rio Barbosa já foi alvo de um outro boato na época de Império. Muita gente maldosa chegou a dizer que ela estava se envolvendo com o Alexandre Nero, que também era casado na época. Então essa experiência não é exatamente novidade. Se comprovou, inclusive, que não era verdade na época. E dessa vez me parece meio prematuro já sair culpando alguém sem nem saber as histórias dessa traição. A Marina nega tudo isso, o Zé Loreto também nega, a Débora Nascimento diz que só quer privacidade nesse momento. O fato é que a internet já criou toda uma novela. Todo mundo já tem até lados. A Marina Rio Barbosa já virou vilã, a Débora Nascimento já virou mocinha. E eu te pergunto, Paulinha, a gente tem algo a ver com isso? A gente não tem. Eu acho, sabe? Eu fico muito deprê com notícia de separação. Ainda mais que a gente tem história de criança. Parece mesmo. Novela fora da novela. Pois é. E a pessoa que é pública, ela tá sujeita a isso, né, Edgar? Porque dá a mesma curiosidade, dá a coisa positiva. E várias vezes falam, né, de gente que tá contracenando, como um casal romântico, que isso aí naturalmente já aconteceu. Claro. Isso extrapolar pra vida real. Alexis Spiller e Marcelo Novaes, por exemplo. Mas toda hora falam, né, ó, tem coisa aí, os caras tão vivendo um casal romântico na novela, mas na vida real parece que tão se pegando também. Tem sempre isso, né? Sempre tem, mas, sei lá, eu fico triste. Ainda mais quando tem criança, vai saber o que aconteceu. José Loreto diz que não, a Débora não quer falar, tá certa ela, que resolva da melhor forma possível pra todo mundo, pra ela, pra criança, pro Loreto, enfim. E aos outros que também, né, é ruim ficar metendo outras pessoas na conversa, eu não sei. Eu acho muito difícil ficar apontando alguém com o pivô da separação do outro. Isso é recorrente, não é a primeira vez, mas, gente, apenas parem. Se entendam. Vamos torcer pelos casais. São adultos que se entendam, é isso aí. E outra coisa, se você é desse, que vai pras redes sociais pra comemorar fins e relacionamento por causa de X ou Y... Tá faltando uma louça pra lavar, né, Fefitor? Mais sobre você do que a sua vida, é verdade. Aliás, se você tem um ídolo, você tem que estar preocupado em cuidar bem do seu ídolo e não em atacar as pessoas que não são o seu ídolo, não é mesmo? Tá dado o recado.